Eu não resolvi nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância gira Pois essa vida está de um dia Pra acabar De quando a gente andava nas espécies Nas horas lindas E a gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar O tempo abriga Abra a janela e veja eu sou Eu sou seu, eu sou seu meu pai Eu sou seu meu filho E o meu amor é em mim Eu só quero te dar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas Passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu vejo você pensar Que a nossa história não tem vindo agora Pois essa presa está de um clima Acabar Eu gosto de avançar O tempo abrir Abra a janela e veja eu sou tua Eu sou o céu e vou Eu sou o céu e vou E o meu amor É imenso Eu sou o céu e vou Eu gosto de avançar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou Eu sou o céu e vou Eu sou o céu e vou E o meu amor Eu sou o céu e vou Quero ver o céu e vou Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Quando aquilo que senti Perdi por nós nesse céu Deus me abenço em mim Eu quero viver em Deus Mais pra sempre Brasil Lembra que ele tem um amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra que ele tem um amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer De uma vida Pra gente se encontrar Tudo aquilo que senti Cadê por nós nesse lugar Eu me abenço em mim Eu quero viver em Deus Brasil 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 Por quê, sim Leira que ele tem um amor Quando a gente se encontrou Falando que começou Minha felicidade Veja que ele fez o amor Quando a gente se encontrou Falando que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar Imagina o paisagem pra testemunhar Que eu sei que iria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Todos os paisagens de casistas que você Qualquer declaração de amor não sei o que E hoje é prazo que a graça Está com você, está com você Quando a gente se encontrou Olha ali que conversou Minha felicidade Lembra aquele tempo Quando a gente se encontrou Olha ali que conversou Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Obrigado.